Com as informações ao vivo de todo o estado de Santa Catarina, vamos do sul para o oeste. Felipe Kroich com uma operação conjunta envolvendo SIDASC, a Calagro e o pessoal foi fiscalizar a entrada irregular de bovinos no estado e o abate clandestino de animais na região oeste, que vale destacar, né, o Felipe Kroich? Um dos maiores controles que nós temos de vigilância, de questão de carnes, é justamente aqui em Santa Catarina, por isso que nós temos esse know-how de exportação tão grande do produto, da matéria produzida pelos nossos agricultores para todo o mundo. Felipe Kroich, uma ótima tarde de sábado, a informação ao vivo é contigo. Isso mesmo, Zanotto, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, edição de sábado. É justamente essa sanidade animal que nós temos aqui no nosso estado que garante a exportação aí para vários países, garante que a nossa carne é de qualidade aqui e por isso essas fiscalizações são tão intensas. Essa operação, inclusive, recebeu o nome de Buenos Aires. Isso fazendo jus a esses bois que estavam entrando de forma irregular lá da Argentina, aqui em Santa Catarina e também no Paraná. A operação aconteceu quarta, quinta e sexta-feira dessa semana, foi finalizada ontem, contou aí com mais de trinta propriedades rurais que foram fiscalizadas no extremo oeste do estado de Santa Catarina e também dez barreiras móveis que foram realizadas para fazer a fiscalização e coibir a passagem desses animais que podem estar entrando de forma irregular, principalmente prevenindo a febre afitosa. O nosso estado é considerado livre de febre afitosa sem vacinação e manter esse registro é fundamental para a exportação da carne bovina e também das outros tipos de carne e dos outros animais que a gente produz aqui no nosso estado. Zanotto, a fiscalização, essa operação, ela aconteceu principalmente nos municípios de Dionísio Serqueira, Descanso, Del Monte, Guarujá do Sul, Princesa, Itapiranga, São José do Cedro, Barra Bonita, Guaraciaba, Palmaçola e também Iporando Oeste. Durante esses três dias de operação, 24 bovinos em situação irregular foram apreendidos, um abatedouro irregular foi fechado e também um homem acabou sendo preso em flagrante portando uma arma de fogo e também estaria envolvido aí nesse transporte ilegal de animais. Quem fala mais sobre essa operação e a importância desse auxílio da Polícia Civil, do Cauagro e também da SIDASC é o diretor regional de polícia aqui do Oeste, o Fernando Calfas. Acompanhe o que ele diz. Uma grande operação, uma operação que contou com a participação de 50 policiais civis, com 20 médicos veterinários da SIDASC, operação aí que a Polícia Civil, através do Cauagro, que é o Centro Estadual de Apoio Operacional de Combate aos Crimes contra o Agronegócio, que já vem atuando desde o mês de fevereiro de Santa Catarina. E essas parcerias com entidades importantíssimas como a SIDASC, elas comprovam o êxito da operação. Uma operação importante, uma operação em um local estratégico, da parte da questão da nossa manutenção, da sanidade animal do nosso rebanho. Então, sem dúvida, é uma operação conjunta que está aí colhendo grandes resultados. Também foram apreendidos pescados, milho a granel, óleo diesel sem comprovação da sua origem e também couro bovino. Vale ressaltar também, Nesanoto, a importância das denúncias anônimas. Se você sabe que está acontecendo alguma coisa irregular na região de fronteira, denuncie através do 190 da Polícia Militar, do 181 da Polícia Civil e o Cauagro. Tem uma delegacia virtual, você pode acessar o site da Polícia Civil e fazer também sua denúncia de forma virtual, totalmente anônima, para facilitar que a gente consiga manter a sanidade animal tão importante aqui para Santa Catarina. Zanoto, contigo aí no Estúdio do Balanço.